Bom, gente, como vocês viram, hoje a gente recebe o doutor Edson Carvalho, ele é cirurgião, está aqui hoje pra gente compartilhar com você de um assunto muito importante. Enquanto a gente estava aqui conversando, ele estava me dizendo, ó, Estefone, o calor também prejudica a pêndice. Eu disse, meu Deus, doutor, pelo amor de Deus. E às vezes a gente negligencia, gente, e a pêndice é o órgão que está localizado aqui nessa parte mais aqui inferior do abdômen, né? Mais inferior do abdômen, eu lembro por causa da cirurgia de uma pessoa próxima a mim que fez agora recentemente. E tem a função de abrigar as bactérias intestinais que auxiliam na digestão e previnem grandes infecções. E quando ocorrem problemas com o seu funcionamento, o órgão sofre com inflamação caracterizada por apendicite aguda. Eu estava até brincando aqui com o doutor, doutor, ela explode? O que é que acontece? Vamos aqui conversar com o doutor Edilson. Ele disse, não, Estefone, calma, não explodir, não. Ela inflama. Ela inflama, né, doutor Edilson? Muito obrigado por você disponibilizar o tempo para ver aqui. A gente sabe que a agenda é corrida, mas temos também que alertar e orientar a nossa população para temas de tamanha relevância. E o doutor estava me perguntando, mas Estefone, como foi que você trouxe esse tema? Além de sugestão de telespectadores que estão sempre trazendo para a gente, aconteceu dentro de, perto de mim, algo parecido, né? Perto mesmo, na minha família. E aí todo mundo ficou assustado. Eu disse, caramba, eu não sabia disso. E já tinha um telespectador pedido para falar. Hoje o doutor Edilson veio aqui falar para a gente. E eu queria já começar perguntando, o que é, doutor, o apendice e a apendicite, né? Eu expliquei aqui rapidamente, mas nada com você para falar. Então, Estefone, como eu falei para você, eu acho que é um tema extremamente importante, porque é a patologia cirúrgica de urgência mais comum no mundo. É mesmo, nossa. Cerca de 10% da população mundial vai ter apendicite um dia. Veja aí como isso é importante. Medo ativado com sucesso, viu, Nilma? Então, assim, não é o medo, mas a atenção que a gente tem que buscar para os pacientes, para como você falou, a gente precisa se conhecer, conhecer o nosso organismo, para que pequenas alterações possam despertar na gente o interesse e buscar uma orientação, buscar uma junta, para que a gente possa diagnosticar precocemente, como na maioria das doenças, a inflamação do apendice e tratar de maneira correta e no tempo hábil, para evitar as complicações. Como eu falei, é uma doença que tem uma grande incidência na população mundial e que se ela não tratar precocemente, ela pode levar a consequências drásticas, inclusive a morte. Porque é um órgão, como você falou, onde tem uma população bacteriana muito importante. Então, as bactérias, elas são benéficas, mas quando em excesso, inflamado, o que é que vai acontecer? Uma grande infecção. Então, o que é o apêndice? O apêndice é um órgão vestigial, que a gente chama. Necessário, importante. Olha, a gente tem até imagens aí. Exatamente. Parece que fica ali no intestino e tudo junto, doutor. Só na região inicial do intestino grosso, parece uma virgulazinha, uma tribozinha ali pequena. E em alguns animais, como nas aves, ele é bem maior, porque ele tem uma função diferente. É por isso que a gente chama que no ser humano, há um órgão que começou a regredir com a evolução da espécie, mas ele tem ainda a sua função, principalmente uma função imunológica também. Ele, em alguns estudos, mostram que a presença do apêndice, ele estimula a formação de determinadas células do sistema imunológico. O problema é que ele pode inflamar. Aí tem até ali, apêndice normal, apêndice inflamado. É como se aumentasse de tamanho, doutor? Exatamente. Então, ele é um tubinho, né? Pensa-se num canudo que tem uma luzinha interna, e ele produz as suas secreções normais. O que é que acontece na inflamação? Um pequeno cálculo, uma pequena pedra que a gente chama de fecalito, ele obstrui essa luz, esse conductozinho, e ele começa a produzir a sua secreção, porém, essa secreção não é drenada para dentro do intestino. Então, ele vai crescendo como uma bolsinha, um balãozinho. Então, ele vai crescendo, vai crescendo, e começa o primeiro sintoma, que é a dor. Ah, e foi isso que a pessoa que eu conheço disse que sentiu, tipo, eu senti uma dor diferente que eu nunca tinha sentido. Não era a mesma coisa. Aí fez o quê? Uma automedicação. Tomou, não passou, tá estranho. Não passou, aí foi ao médico. Então, isso é uma coisa que a gente precisa estar muito bem atento, porque as dores abdominais, elas são muitas, tem muitas causas, né? As notas parasitoses, às vezes os pacientes dizem, ah, eu comi uma manga com sal, tô sentindo aqui uma dorzinha e tal, comi uma comida mais pesada e tal. E às vezes não é. E às vezes não é. Então, você fica negligenciando, negligenciando e perde a oportunidade, Stephanie, de dar o diagnóstico de maneira precoce e fazer o tratamento ideal. Com certeza, doutor. Que é o tratamento nas primeiras 48, 72 horas. Porque depois disso, essa bolsinha, ela vai aumentando, aumentando, ocorre a contaminação das bactérias. Caramba! E começa a transformar em secreção purulenta, pus mesmo. E aí ocorre... De tão inflamada que ficou. Exatamente. E ocorre o rompimento. Então, o apêndice, a apendicite, ela tem inicialmente um processo inflamatório, que você tem apenas as dores, né? E são, às vezes, dores muito difusas, não são específicas. Depois... Esse é o início. Esse é o início, doutor. Nas primeiras horas. Depois, essa dor que ela é periumbilical, ela vai para o local do apêndice, que é na fossa ilíaca direita, né? E ela se instala aí. Se o paciente começar a se automedicar, a dor vai melhorar. Porém, o processo inflamatório vai progredir para um processo infeccioso. E aí nós temos uma infecção, que é uma infecção grave pela quantidade de bactérias, que ela pode evoluir para o rompimento, na explosão, né? Como eu falei, que explodir... Que não explode, mas pode romper e ter uma contaminação, que nós chamamos de peritonite, que é quando o apêndice, ele rompe o balão, né? Explode. E aí ocorre uma contaminação da cavidade peritonial. Por isso que se torna tão perigoso, né, doutor? É uma doença benigna, né? De características benignas, mas que se não tratado precocemente, pode levar a complicações graves. Doutor, e o que que causa? Apendicite. Posso falar assim, apendicite, né? O que que causa? Apendice, é importante dizer. Apendice, todo mundo tem. Todo mundo tem. Eu tenho aqui a minha, tá aqui, bozinha. Não vai se mexer nada, vamos hidratar bem, vamos ter uma alimentação normal pra não ter problema. Por favor. Mas o que é que acontece? É exatamente isso, são pequenos fragmentos, que nós chamamos de fecalito, pedrazinhas que se constrói dentro... Como se fosse nos rins, tipo pedra nos rins, pedras no apêndice. Exatamente, só que de origens diferentes, né? Sim, sim. No trato gastrointestinal. E essa pedrinha, que nós chamamos de fecalito, ela obstrui e aí ele começa a ter esse crescimento e a não drenagem da secreção. Em 50% dos casos, ocorre a presença, na hora que o médico tira, tá lá a pedrinha como causa principal. Tem outras causas não tão frequentes, como próprias parasitoses intestinais, às vezes uma vermezinha lá... Pode também? Pode se cesta lá e obstrui, tá? A própria inflamação do apêndice, que a gente chama de processo inflamatório dos linfócitos, né? A linfagite na região pode também dar isso. Então, é uma série de causas. O importante, Stephanie, é lembrar o seguinte, principalmente nas mulheres o diagnóstico é difícil. Nas mulheres? Isso, é mais complicado. Por quê? Porque veja que o apêndice, como nós vimos, ele é próximo à região pélvica, né? E na mulher, nós temos o quê? Ali temos o útero, nós temos o ovário e temos o próprio ciclo menstrual normal. Então, quem das mulheres nunca teve uma cólica menstrual? Cólicas paraônicas. Então, e às vezes a mulher diz, não, eu acho que a cólica que veio antes do tempo, o ciclo tá meio... E às vezes não é. Então, fica também, é mais um fator que dificulta o diagnóstico. Não, não que a mulher é pior, mas a gente precisa estar mais atento, as mulheres precisam estar mais atento nesse sentido. E o apendicite é uma doença de progressão rápida, né? O apendicite não demora meses, não, demora horas e dias. Então, tem que... Questão de horas, tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Cara, gente, medo ativado com sucesso aí, viu? Não, atenção ativado com sucesso. Atenção ativado com sucesso, exatamente, doutor. A gente tem perguntas também de telespectadores, meninos, vocês podem colocar a cartela de número 2. A segunda cartela, que a primeira ele já respondeu e a pessoa tava perguntando o que seria apendicite, diferença de apendice e apendicite. Apendice é o que todo mundo tem, né? Apendicite. Perfeito. Não, ó, sintomas, né? Sintomas de apendicite. Tem sintomas, doutor? Sim, exatamente. Vamos lá. Na fase inicial, que é na fase inflamatória, você tem uma dor, tipo cólica, às vezes, uma dor difusa na região epigástrica, né? Que não tem nada a ver com apendice, é mais em cima, como se fosse uma dor de estômago. E essa dor de estômago, ela evolui para o local do apendice. Ela anda, transita pelo abdome. Foi exatamente isso que a pessoa me relatou. Não, eu tava com a dor aqui no estômago e eu pensei que era dor normal, porque tem questão de lactose, essas coisas, intolerância, alimentação. Aí disse que tomou um buscopan. Relato real, viu, gente? Isso que eu tô compartilhando com vocês. E aí disse que quietou, passou um pouco, aí depois sentiu de novo, só que em outro lugar. Em outro lugar. Ela tem essa característica, ela anda no organismo e se instala na fossa ilícara direita, nessa região, no lado direito do abdômen. E isso é o processo inicial, que é o inflamatório. Se o paciente não procurar e ocorrer o processo, a continuação do processo, o que é que vai acontecer? Vai se transformar em infecção. Aí nós já temos já o processo infeccioso. E aí o paciente começa a ter febre, pela infecção. Ele perde a vontade de se alimentar, que é uma das características bem precoces também. Eu acordei sem fome e tal, e tô com essa dorzinha, olha que pode ser. Não vou comer nada, olha. Não sei, não tô bem. E acaba perdendo. E aí esses pequenos sinais e sintomas que a gente chama, a gente começa a ter aquela percepção clínica, e dizer, olha, que isso pode ser, pode ser o apêndice, né? E aí a partir daí, dessa suspeita clínica, dessa hipótese diagnóstica, a gente vai confirmar ou não, através dos exames laboratoriais, que tem vários exames laboratoriais. Vários exames, né? E tem também os exames radiológicos, que conseguem identificar o apêndice de maneira muito precisa. Mais precisa, né? Mais precisa, exatamente. Gente, é realmente você se conhecer, se ver, né? Eu sempre falo isso, que a gente tem que se conhecer, se ver, e ver quando tem alguma coisa estranha, né, doutor? Você falou muito sobre essa questão do processo infeccioso. Quanto tempo mesmo, doutor, desse processo infeccioso? Olha, inicialmente, as primeiras 48 horas, o processo é inflamatório. 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 Que é só a dor, né? Que é o que a pessoa vai deixando. Vai deixando, vai tomando ali um analgésico, um anti-inflamatório, aí a coisa tá melhorando e tal. Mas depois, aí ele vem de forma mais rápida, que é o processo infeccioso. Com infecção, já com infecção mais grave, com pus e com características clínicas, né? Como febre, taquicardia, mal-estar, aquela astenia, o paciente, não, não tô conseguindo, tô mal. Aí começa a dizer, ah, será que é uma virose? Será que é uma gastroenterite? São diagnósticos diferenciais. A gente não pode esquecer disso. mais o risco de ser um apendicite e, como eu falei, é melhor a gente exagerar na preocupação do que achar que é uma doença mais simples. E aí perder a oportunidade de dar um diagnóstico mais precoce. Tá vendo aí, né, gente? Ó, tô impressionada aí com essas explicações que são tão, às vezes, tão simples, né, doutor? E, às vezes, a gente fica negligenciando dores. Exatamente. A gente negligencia dores, né? Porque, ah, não, tem uma coisa que é importante pra fazer, eu vou depois, vou amanhã. E isso pode levar a algo muito mais sério. Eu costumo dizer nas minhas aulas, olha, dor, sangramento, febre, são sinais de alerta. O organismo tá gritando pra gente dizer, olha, tome de conta que alguma coisa está errada aqui. Alguma coisa tá errada, né? Então, a gente precisa aceitar isso, precisa estar atento pra isso. Às vezes, são coisas rápidas, mas se isso se perpetuar, isso pode ter algumas causas mais complexas. E, também, falando um pouco do diagnóstico, nós temos os exames laboratoriais, como eu falei, principalmente o hemograma, que a gente consegue ver a curva de leucócitos, né? E eu ia perguntar pra você, faz o hemograma, amigo? Faz o hemograma, que é um dos exames complementares, né? Uma vez, você consegue dizer se esse já tá no processo mais inflamatório, infeccioso. E, depois, passaríamos para o diagnóstico radiológico, que pode iniciar com a ultrassonografia abdominal, né? Que a gente tem uma sensibilidade em torno de 85% a 90%, ou mesmo uma tomografia que a sensibilidade chega a 100%. Então, a tomografia, quando tem a inflamação, quando bem feita, você consegue dar o diagnóstico da apendicite em até 100% dos casos. Dani, me manda a pergunta aqui, que eu não tô conseguindo atualizar, mas, doutor, a apendicite pode ser confundida com alguma outra coisa? Sim. Sim. Como eu falei, principalmente nas mulheres, né? Sim, a cólica. As cólicas, as doenças inflamatórias pélvicas, né? As inflamações. Existe uma síndrome chamada síndrome do meio do ciclo, que é durante o ciclo menstrual. Ocorre a ovulação, e se a ovulação for do lado direito do ovário, dá um sintoma muito característico, muito parecido, que lembra, né, o processo inflamatório inicial, as próprias gastroenterites, né, infecções alimentares. Você falou uma coisa muito importante sobre o cuidado da boca. A nossa saúde começa pela boca. Então, se você tem uma boca saudável, se você tem uma boa mastigação, se você se alimenta bem com alimentos saudáveis, com certeza seu organismo vai desenvolver de maneira saudável. E também até tumores. Existem tumores e apêndices. E às vezes o tumor do apêndice. Tumores e apêndices existem. E às vezes o sinal do tumor é um apêndice. Ele começa, o tumor começa a crescer e inflama também. E aí, é por isso que a gente tem que tirar o apêndice. Inclusive, mandar toda peça que a gente tira durante o ato cirúrgico, a gente tem que mandar para uma análise patológica, histopatológica, para confirmar se era só um apêndice simples ou se tem alguma neoplasia, algum tumor associado. Olha só, ela mandou uma mensagem aqui, a Betan, esqueci, não dá para entender. Mas ela perguntou aqui, doutor, eu tive endometriose na apêndice. Foi há 10 anos. Diz que sentiu fortes dores, né? E foi cirurgiada. Como assim, doutor? Então, a endometriose, já que você falou dos diagnósticos diferenciais e outras patologias, a endometriose é quando o endométrio do útero, ele se instala fora do útero. E o apêndice é um dos órgãos principais onde ocorre a instalação. E ele, como é um órgão, o endométrio, ele cresce, ele vai inflamar também o apêndice. Mas, provavelmente, ela deve ter tido um ândor muito forte, mas não teve o quadro infeccioso. Porque na endometriose, a inflamação é por fora do apêndice, não internamente. Não internamente. Como no fecalito. Vocês estão vendo aí, né? Já, já a Pathy vai vir aqui para a gente falar de suplementação, que eu queria que você também pontuasse aqui junto com a gente. Perfeito. Estou voltando aqui para a gente conversar com o doutor, junto com a Pathy também, porque o doutor estava falando da importância também dos cuidados da suplementação, não só na hora que está sentindo, mas é preventivo, né, doutor? Perfeito. Na verdade, assim, a gente precisa fazer a nossa parte, né? Tendo uma vida saudável, uma alimentação saudável. Mas o envelhecimento do corpo, todo mundo quer viver muito. Todo dia. E paga-se o preço. Esse preço, a gente precisa ajudar o organismo a envelhecer bem, envelhecer bem. E as suplementações, elas são fundamentais. Porque nós não conseguimos manter a mesma ingesta que nós mantínhamos quando tínhamos 20, 15 anos. Então, a nossa digestão vai mudando, ocorre o envelhecimento interno do organismo também. E as suplementações são sempre bem-vindas, quando bem orientadas e com produtos de qualidade. Tá vendo aí, Pathy? É o que a gente fala todos os dias, né, Pathy? É um conjunto. É um conjunto. A gente, é um clichê, mas a gente vai trazer esse clichê diariamente, né? Suplementação, alimentação saudável, atividade física, né, Pathy? É isso mesmo. Bom dia, Stefania. Bom dia, amiga. Bom dia, doutor Edilson Carvalho. Bom dia pra você que está acompanhando. Bom demais. Bom demais é estar aqui falando de energia, disposição, qualidade de vida. Como sempre falamos pra você. É importante. Você já bebeu água hoje? Ainda não? Pois vai lá. Beba água. Bebeu água. Agora toma o ômega 3, tá bom? O ômega 3 tem que ser vital 1500, vital 1500. É puro e concentrado em ômega 3. O ômega 3, ele auxilia combatendo esses processos inflamatórios. Olha aí. Quantas e quantas pessoas sofrem com problemas circulatórios? Cansaço, formigamento, dormenças, câimbras, tonturas, labirintite. Todo mundo sabe também que o clima está muito quente, a nossa alimentação industrializada. Então precisamos cuidar da nossa saúde. Suplemento alimentar ajuda na sua alimentação do dia a dia. O que falta, o suplemento repõe. Então você que está em casa, tome uma atitude. Tem pressão alta? Tem colesterol elevado? Tem diabetes? Vá fazer atividade física. Cuide da sua alimentação e tome também um vital 1500 que é puro e concentrado em ômega 3. Vital 1500, tem o registro no Ministério da Saúde, é liberado pela Anvisa. Já tem 15 anos que a gente anuncia. Temos mais de 70 mil clientes que já consumiram o nosso produto. Então você já conhece. Você que está em casa, já para pedir. Ligue agora para 0800-591-0595. Deixe também registrado o nosso WhatsApp. DT 863223-5251. E Pathy, agora eu queria que você falasse da creatina, que o doutor também estava comentando aqui com a gente. Que ele consome creatina todos os dias, né doutor? Por que você estava falando? No sentido do envelhecimento do organismo, a gente precisa ajudar. Como eu falei, a nossa alimentação acaba não tendo o mesmo padrão quando a gente era mais jovem. Como tinha o tempo de alimentar ou na correria da profissional, a gente acaba perdendo essa... A gente produz creatina. Produz creatina. Só que com o tempo essa creatina vai diminuindo, a alimentação também vai diminuindo. E principalmente quem faz atividade física é um ótimo complemento na regeneração muscular. Então, assim, eu tomo, oriento e digo que o benefício realmente é grande. E é um tratamento crônico, não é tomar uma vez ou outra, né? Tá vendo? Que precisa ter uma continuidade desse processo. Mamãe, presta atenção. Cuida sempre. Mamãe, peça sua creatina, viu? Meu marido tava tomando. Ele disse, tu não tá nem fazendo academia, tu vai ficar gorda. Olha aí, tá vendo? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, Pathy. Já no sentido do que o doutor falou, que ele disse que a gente tem que repor. E eu... Obrigado, né? Tu tá vendo? Ele fazendo certo e tu é errado. Olha aí, Pathy, então... Vamos. Vamos pedir nossa creatina monohidratada. Exatamente, que a partir de agora o doutor Edilson Carvalho também já vai fazer uma experiência com a nossa creatina, gente. A nossa creatina é um suplemento 100% natural. Hoje em dia já existem várias pesquisas, vários estudos, inclusive, indicando a creatina para adultos e idosos, para combater também a sarcopenia, que é a perda da massa muscular. Então, nós sabemos que com o passar dos anos precisamos também de força, precisamos combater a osteoporose. Lembrando também que a creatina, ela ajuda na qualidade do sono. Então, ela auxilia na questão da memória também. Você que tá aí sofrendo com demências, esquecimentos. Você que é estudante também, pessoal que tão fazendo aí as provas do Enem, já finalizou, mas estão fazendo também o pré-vestibular aí para as faculdades. Vamos fazer uma experiência também com a creatina, que eu tenho certeza que é uma dica a mais e que pode também lhe ajudar nos seus estudos, tá bom? Então, você que tá em casa, aproveite a oportunidade. O que nós trouxemos para você aqui são produtos de qualidade, produtos que vão agregar na sua saúde. E só lembrando, olha, tem promoção especial para você que ligar agora e falar que está acompanhando bom demais. Então, o telefone é o 0800-591-0595. Tem também o nosso WhatsApp, DDD86-3223-5251. Estou saindo daqui, espero você lá no Coca-i Shopping Timão, loja 41. E também você encontra todos os nossos produtos na nossa estande de vendas que fica no Shopping da Cidade, no primeiro andar, em frente ao elevador. E não esqueça que fazendo o pedido agora, você ainda recebe aí no conforto da sua casa. Obrigada, Pat. Muito obrigada, doutor. Nossa, eu já vou começar a me gratinho também, que eu não sou nem beijo, nem nada. Hoje a gente tá aqui com o doutor Edilson, a gente tá falando sobre apendicite. Doutor, prevenção, prevenção já falamos sobre a prevenção, né? O diagnóstico. O diagnóstico. E agora, o tratamento, né? O tratamento, que é super importante. O pessoal já tava perguntando. Exatamente. Então, assim, a apendicite, na grande maioria das vezes, o tratamento é cirúrgico. Existem alguns trabalhos que tentam diminuir o processo inflamatório infeccioso com antibióticos. E em alguns casos, é possível fazer isso, só são casos de exceção. E que não precisa fazer a cirurgia. E não precisaria, teoricamente, fazer a cirurgia. Mas são casos de exceção. Por exemplo, o trabalho que eu vi recentemente, é que as pessoas que têm apendicite, que tratam só com antibiótico, a maioria, 40%, quase, em um ano, vai se operar do apêndice. Então, tá só... Então, seria só aquele... Paliativo. Paliativo ali, pra segurar um pouquinho. Às vezes, você tá viajando e tal. Então, às vezes, pode acontecer isso. Mas a regra é o tratamento cirúrgico. Hoje, a gente faz a cirurgia através da videolaparoscopia, que é um procedimento menos invasivo. Bem pequenininho, né, doutor? As incisões bem pequenas, que o paciente, quando operado no momento adequado, com a equipe adequada, fazendo o tratamento adequado, em 24 horas, 48 horas, ele vai estar em casa. Verdade. E uma semana, já vai voltar a trabalhar. Então, assim, uma coisa muito importante que tem que ficar, gente, é a questão do autoconhecimento. A gente precisa estar sentindo o nosso organismo, né? Em todos os aspectos. Mental e físico também. E físico. Como a gente tá se comportando. Por que que eu amanheci meio, né, meio down hoje. Alguma coisa tem. Alguma coisa tem, né? Alguma coisa tem. Alerta, liga, né, doutor? Observe. Observe que vai aparecer. Gente, eu já vou marcar minha consulta com o doutor Edilson. A Rilma, tá todo mundo aqui dentro que já vai marcar a sua consulta. Doutor, pós-cirurgia, tem alguma restrição alimentar, alguma coisa que tá tudo ok? Não, normalmente o apêndice, se você não tem, né, uma grande contaminação bacteriana, o paciente com 48, 72 horas, ele tá em casa e se alimentando normalmente de maneira saudável. Saudável. Né, né? Ah, posso comer tudo? Não. Você pode comer tudo saudável. Saudável. Que é o que tá faltando muito no... Por isso que a sua apêndice aí inflamou. Doutor Edilson, tô encantada com você aqui, como todo mundo, todos os nossos telespectadores. Doutor Edilson, muito obrigada pela sua participação aqui. Tem uma energia sensacional. E eu tava até comentando com ele se todos os médicos, quando a gente fosse ao médico, atendesse a gente dessa forma assim, né? A gente com certeza iria mais. Mas muito obrigada. Seja sempre muito bem-vindo. E obrigada por levar pra nossa população informação de qualidade e necessária, né, doutor? Perfeito, Stephanie. Uma oportunidade muito interessante pra mostrar essa informação. E foi bom demais estar aqui. E aí